Equações reduzidas da reta. Em vez de realizar um tratamento genérico, tomaremos um caso particular para ilustrar como encontrar uma equação reduzida da reta. Seja a reta R definida pelo ponto A, 2, menos 4 e menos 3, quer dizer, ocupando aqui o lugar nas três dimensões, no R3, e pelo vetor diretor 1, 2, menos 3. Nós podemos escrever a equação simétrica a partir dessas duas informações, né? Você sabe que a equação é, a reta R aqui vai ser x menos a abcissa do ponto A sobre a abcissa do vetor diretor. E y menos, aqui é menos 4, ficou mais 4, y mais 4 sobre a ordenada do vetor diretor. E z menos menos 3, ficou 3 sobre a cota do vetor diretor. Então, essa aqui é a nossa equação reduzida. Aí eu posso trabalhar, desculpe, aqui é a nossa equação simétrica, simétrica. Eu posso trabalhar com a equação simétrica e separar minhas variáveis, expressando elas em x. Então, eu pego essa primeira aqui, igual a segunda, pego essa primeira, igual a terceira. Então, agora eu vou isolar a variável em função de x. Isolando o y em função de x, eu tenho que z vai ser menos 3x mais 3. Essas são as equações reduzidas da reta R na variável x. Como nós estamos no espaço, essas equações, elas são planos. E a interseção delas é a nossa reta. Então, aqui eu posso também colocar uma forma mais genérica, né? Para esse caso, nós vamos ter que a equação vai ser y vai ser mx mais n e z vai ser px mais q. No caso da expressão em relação à variável x. Bem, e nesse caso também, qualquer ponto vai ser expresso por essa expressão. qualquer ponto dessa reta, eu posso escrever em relação à variável x. Vai ser x mais 2x menos 8, menos 3x mais 3, que é a última coordenada. E como exemplo, a gente tem 3 menos 2 e menos 6. Então, quando a gente coloca aqui no GeoGebra, né? A gente tem essa opção de visualizar em três dimensões. GeoGebra? Então, aqui eu já preparei para vocês, ó. Nós temos o ponto A, né? Aqui vou apagar o vetor diretor. Aqui tá nosso plano, o ponto A. Tá aqui, tá vendo? Bem localizado. Nós temos o vetor diretor já definido, tá bom? Então, nossa reta vai ter a direção do vetor diretor, né? O vetor diretor, a nossa reta vai ter a mesma direção desse vetor, só que ela vai ter que passar no ponto A. Então, aqui nessa aba, aqui nessa linha de comando, eu já escrevi o meu vetor, eu já escrevi o meu vetor na forma simétrica. Vou repetir aqui só para a gente ver rapidamente. Vai ser aparentes, x menos o 2 aqui, que é o nosso abcissa, sobre o 1, que é a abcissa do vetor diretor, tem que ser igual a y, aparentes logo, né? Y menos o nosso, a coordenada de y, nós vimos que é menos e menos, deu mais 4, dividido pela ordenada do vetor diretor, que é 2, igual a cota, né? Vamos botar aqui z, aparentes antes, z menos, 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 menos 3 aqui em cima, a gente vai botar mais 3, porque é menos, menos, dividido por menos 3, que é a cota do vetor diretor, pronto. Só que eu botei mais 2, pronto. Agora, aqui a nossa reta, escrita da forma simétrica. Então, está aqui bem bonito, seguindo aqui o nosso vetor diretor. E aqui, eu já coloquei as duas equações em relação a x. Então, nós vamos gerar dois planos. Olha esse plano 1 aqui, está vendo? A reta tem que estar nesse plano. Então, está um plano aqui, que é o plano g. O GeoGebra automaticamente chamou de plano g. Mas eu sei que vai ser y igual a 2x. E o plano h, que está em função z e função de x. Também botou a mesma coloração, ó. Há exatamente a interseção dos dois planos. A interseção dos dois planos é a reta. A reta que passa, né, por esses, que passa por esse ponto A e tem vetor diretor. Exatamente. Tem um comando aqui que a gente pode, vou tirar aqui a nossa reta. E vou escrever, vou pedir para achar a interseção, ó. O GeoGebra achar a interseção. Quando eu peço para ele achar a interseção, de objeto a objeto, e vou chamar os dois planos. G e H. Pronto. Ele exatamente fez a reta, né. Olha aqui. Fez a reta que passa por esses dois pontos. Está vendo? Então, é bem legal essa ideia aqui das equações reduzidas. E também nós temos no plano, né, mais fácil visualizar no plano, né. Ponto A, ponto B, vetor diretor. Já escrevi as equações, né. x menos 4 sobre menos 2, y menos 3 sobre 1. Está aqui a nossa equação. E aí, fazendo o produto dos extremos, né, pelos, meios pelos extremos, e isolando a variável y em relação a x, eu tenho a equação reduzida, que é exatamente a mesma da equação simétrica, só que tem outro formato, né, é a equação reduzida. Então, dessa forma, a gente ilustrou a equação reduzida para...